Segunda-feira, 2 de maio. Boa tarde, investidor. O Ibovespo opera em queda desde a abertura e atingiu a marca dos 105 mil pontos pela primeira vez desde janeiro. O mercado nacional acompanha a aversão ao risco predominante no mercado externo, diante da desaceleração econômica mais intensa na China. Conhecido pela sigla PMI, o índice de gerentes de compras da indústria chinesa recuou pelo segundo mês consecutivo. O indicador marcou 46, a menor leitura em dois anos. A marca de 50 indica a expansão da atividade econômica, ou seja, abaixo disso é sinal de enfraquecimento. O resultado mostra os efeitos das medidas agressivas do governo chinês para conter o atual surto de covid-19 no país. Os confinamentos continuam, aumentando as preocupações com navios de carga presos aos portos da China, muitos deles carregados com produtos perecíveis. Brasil, Estados Unidos e Europa também divulgaram indicadores econômicos com resultados abaixo do esperado, o que aumenta as perspectivas de estagflação. A guerra na Ucrânia continua sem sinal de solução. Para completar o sentimento de aversão ao risco dos investidores, a semana conta com as decisões de política monetária no Brasil e Estados Unidos. O mercado já precificou um reajuste de meio ponto percentual da taxa de juros americana, mas permanece a dúvida sobre até onde o Federal Reserve está disposto a ir para conter a inflação no país, que se encontra no maior nível em 40 anos. As commodities se desvalorizam em reflexo do panorama global. Os confinamentos na China diminuem as projeções de demanda por petróleo e a alta do dólar colabora para a desvalorização da matéria-prima. As petrolíferas ficam entre as maiores quedas do Ibovespa. As mineradoras e siderúrgicas também recuam majoritariamente, apesar de o minério de ferro não ter sido negociado hoje na China, por conta de um feriado. As empresas de turismo e aviação também são destaques negativos no índice, diante da valorização da moeda americana frente ao real. Entretanto, a Embraer se favorece com uma mudança na legislação por parte da Câmara dos Deputados do Brasil. A mudança diminui a burocracia e os custos enfrentados pela Embraer, de modo a deixar a companhia em pé de igualdade com as importadoras de aeronaves do ponto de vista fiscal. A medida teve aprovação do governo. A Braskem negou em comunicado que seus acionistas controladores, Petrobras e Novo Honor, estejam negociando as respectivas participações na petroquímica com o grupo JIF. A Petrobras reafirmou que a Braskem está entre os ativos à venda pela estatal, mas disse que não tem conhecimento sobre negociações com a JIF. Em contrapartida, as ações do GPA disparam, em reação à notícia de que o Conselho de Administração da empresa aprovou a incorporação da SCB, sociedade controlada pelo GPA que será extinta. Fora do Ibovespa, a movida despenca após a divulgação do balanço corporativo. A locadora de automóveis reportou lucro líquido 135,7%, maior que o do primeiro trimestre do ano passado. O total foi de R$ 258 milhões. O resultado ficou dentro das expectativas do mercado, mas os papéis não resistiram ao sentimento dos investidores predominante na sessão. Para assistir ao Minuto BR e a News assim que for publicado, e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da BR-A no YouTube, clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo. Se você quiser receber todas as notícias em tempo real, participe dos nossos canais do Telegram ou acompanhe o nosso site. Os links estão aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!